Olá alunos do nono ano, aqui com vocês seu professor de arte Fernando Alves, estamos aqui no nosso canal do Youtube Fernando Arte Minas Novas para trazer para vocês mais uma aula hoje do Pet 6, semana 2 galera, então enquanto isso pedi a vocês para se inscrever no nosso canal aí do Youtube Fernando Arte Minas Novas, dar aquele like lá para a galera, se inscrever no nosso canal também e ativar o sininho para receber as notificações das nossas aulas, tá bom? Então vocês vão acompanhar hoje a gravação das aulas, temos alguma novidade, por exemplo o envio do formulário, das respostas da semana 1 e 2 num único formulário, ok? E aí vocês vão acessando, acompanhando com a gente as nossas aulas e com certeza vai ser de grande valia para a gente poder estar entendendo todo o conteúdo de arte, tá joia? Então vamos lá com a nossa aula de hoje, trazer para vocês, nós estamos aí na página 91, ok? Vamos falar do balé clássico, falamos na semana passada da dança cênica ocidental, incluiu também lá o balé também, agora hoje vamos lá especificamente do balé e os seus grandes compositores dos repertórios musicais desse período aí da arte erudita, né? Então ele traz aí todos esses valores clássicos aí nos tempos, vamos falar aqui também Então vamos lá, vamos fazer a dança e a música juntos, né? Vamos falar do balé clássico, vamos começar por aqui, ó A dança de um modelo geral pode levar a gente a momentos, né? Prazer, latante, né? Então já ajuda a gente no estado da gente a harmonia, essa questão toda Mas também, é... também a questão terapêutica, esses valores estão inseridos aí na arte, né? Algumas modalidades danças, né? Se a gente não entende a questão, foram de épocas distintas, então por isso a gente vem E nós vamos falar hoje especificamente do balé clássico É... dança que se perpetuou aí ao longo da história e até hoje existe Não acompanha modismo, é uma dança que segue os seus padrões rigorosos na execução Com os seus figurinos, né? Com os seus valores A gente vai estar explicando pra vocês aqui justamente essa questão Então o balé clássico aqui explica pra vocês o que é o balé clássico, ok? É uma dessas modalidades, quem canta ou quem assiste Quem canta ou quem assiste, né? Sem que eles precisem da linguagem verbal para ser claro e compreensível a qualquer ser humano Encanto ou quem dança, despertar sentimentos profundos E é ao produciar um canto íntimo com a arte Então a dança do balé, ela justamente traz toda essa questão dos sentimentos Dos valores que estão enraizados aí no contexto É um tipo de modalidade que vê os padrões, ela exerce os valores Que são expressos aí nas narrativas, nos contextos, na história Dos valores que interpretam os movimentos, né? Quem sabe que o balé tem alguns movimentos que são importantes E fazem parte do balé E aí a gente vai estar explicando aqui essa questão Pena que não tem muitas escolas de balé pelo mundo, afora, pela questão Porque é uma dança que requer rigorosidade, né? Então assim, há no mundo todo, alguns lugares, dos grandes centros A gente sempre tem a presença de bailarinos nessa arte, né? Que às vezes vão para grandes companhias Trabalhar aí com grandes espetáculos Então por isso que a gente vai estar explicando para vocês aqui Então o balé clássico é uma modalidade de dança que requer o quê? Habilidade técnica Você tem que ter habilidade técnica com o corpo Porque trabalha aí a questão corporal, né? E tem que executar muitos treinamentos Ou tem um vocabulário próprio, né? Você sabe, é diferente Tem que seguir toda aquela questão da metodologia dessa característica Nós temos os fundamentos básicos do balé Os fundamentos básicos do balé é a postura ereta, né? Que faz parte rigorosamente Rotação extrema dos membros inferiores, pernas Formas de arredondar Arredondadas dos membros superiores Verticalidade, né? Corpo oral Que fica inclinado para cima, com a ponta dos pés Disciplina, leveza, harmonia e simetria É um balé totalmente técnico O balé, metodologicamente, utiliza metodologias próprias Para a execução dessa dança Então por isso que a gente está trazendo ela para vocês Preciso entender um pouquinho Esta modalidade de dança se baseia na posição das pernas para fora Tendo em vista aumentar a extensão do movimento Então, essas posições do corpo são pensadas a fim de permitir Que essas características apresente A questão do bailarino Ele tem que treinar bastante Tem que ter muita agilidade Manejo, leveza e graciosidade Quer dizer, é um balé totalmente técnico Que traz essas habilidades características Dessa questão Então por isso que existe muitos treinamentos E esses treinamentos fazem tempo Fazer parte da rotina desses dançarinos Por mais de oito horas, por dia Então assim, para se dedicar mesmo A essa profissão aí Dançarino de bailarino Do balé O balé clássico tem a sua gênese A origem, a gente fala gênese É a origem Nas cortes italianas Que surgiu lá na Itália E depois foi levado para a França Apreciado aí pelos nobres Dos palácios, da corte francesa A princesa italiana Catarina Médici Que casou-se com o príncipe francês Naquela época Adorava, era admiradora dessa dança E levou ela para a França Fez questão de introduzir o balé aí Nessa corte E aí o balé começou a ganhar Consigo aí Essas atividades Essas características E aí como os palharinos O principal coreógico do balé francês Balthasar de Belgios Ou Balthasar de Belgios Como ficou conhecido na França Foi esse coreógico que transformou o balé clássico Então foi importante A transformação desse espaço Porque o balé dele trazia lá Vocês vão precisar responder O exercício A poesia O canto E uma orquestra musical Então essa inovação Já trouxe esses princípios aí Seu primeiro espetáculo Foi o balé conto da rainha Em 1851 Que durou aproximadamente Seis horas aí Então foi a primeira forma Exibida aí Nesse balé do Coreógico O Baltasar Ok No século XVIII No século XVIII O balé clássico Passou por outra Grande transformação Né Concentrando aí Na música e na dança Foi também Nesse período Que houve Um grande movimento aí Pelo rompimento aí Dos figurinhos Na questão Que os looks aí Que vestiam Os balé daquela época Atrapalharam os movimentos Então surgiu aí Essa revelação Dos bailarinos Dessa época aí Outra verdadeira Da situação Que a gente pode citar também O balé clássico É que O tema romântico Realista e mitológico Então Por exemplo Ele representa aí As narrativas Das histórias contadas A gente vai ver mais na frente Um pouquinho Sobre essa questão Essa característica Dos grandes Espetáculos Do mundo todo Contada aí A partir das histórias Dos livros Que são todas A gente vai estar Vai sendo aqui Nas produções Dos grandes artistas Ok Então a gente vai estar Falando um pouquinho Antes dos balés Terem compositores Buscais específicos O balé Era totalmente Apresentado Em forma de silêncio Não tinha música Não tinha som Então elas dançavam Sem música Então aí Era um tédio total Então para diminuir Tédio Depois colocavam Um som Algumas coisas Para diminuir Essa questão Mas não fazia parte Das apresentações O primeiro balé Que tinha composição musical Composta especial Para ser dançada Era Gisele E ela recebeu Que favorecia O enredo E o balé A questão musical Daquela época Fazia parte Dessa característica Agora nós temos aqui Já os primeiros Aí a narrativa Dali contada aqui É um balé Ele é interpretativo Ele traz Essas características Trazidas aí Acompanhado por óperas Orquestras Músicas Jake Scott Foi o principal compositor Do estilo romântico Do balé romântico Que é o balé mais amoroso Mais cristão Para as narrativas E histórias Com sua sinfonia De concerto Ocvalets Para a música De câmara E obras Para o coro Para a liturgia Da igreja ortodoxa Rússia Algumas de suas obras Encontram-se No lado De repertório Dito mundo Os mais importantes Né Este foi o primeiro Compositor Né Russo Graças Que teve fama Internacionalmente Depois foi convidado De dirigir a orquesta Lá Por ser maestro Convidado Nos Estados Unidos Vida na Europa Por sua carreira Jake Scott Seja o mais conhecido Por seus bailarinhos Baillados Conhecido por seus bailar Com os seus dois Últimos balés Ele conquistou Outros adeptos Nessa questão Contemporânea Então trouxe Essas características E um deles Foi o repertório O Lago de Cisne O primeiro balé De Jacques Sof Foi ensinado Pela primeira vez Quando a gente fala Ensinado É que o balé Ele é teatralizado Mas de forma dançada Musicalmente Então por isso Que traz esses características A Bela Domencida Considerado Seus melhores Trabalhos Naquela época Será De 1890 E o Quebra-Nós O Jacques Sof Ficou muito satisfeito Naquela época Seu último trabalho Do balé Aí aparece Outro artista O Aloysio Micros O Micros Era um compositor Austrícola Clássico Do balé Do balé Eu vi no início Escritura E professor de violino Composto do balé De teatro Imperial De São Pesteburgo Então Pesteburgo Ele possuiu Sua primeira característica Seus trabalhos As mais famosas Mais famosas São Dei Show Dei Livres Don Quixote Lá para ele Ela também Escreveu A passagem Deixeira ser inserido O balé Existente Entre as grandes Praças Turísticas Foi a aquisição De Pinto Também Hoje o balé Mixo É um dos mais Importantes Mais interpretado Pelas companhias De balé Do mundo todo Faço parte Desse repertório Tradicional Galera O Largo Do Silvio Também O primeiro balé De Cheque Sob Foi ensinado Da primeira vez Com algumas emoções No teatro De Boixote E o outro artista Que tem aí O Léo Deleves Que surgiu aí Essa característica O grande espetáculo Compositor francês Século XIX Dessa ópera Cuja mais conhecida Do etro De Flores Os principais baléderos Foi Vladessol Thilver Gianni E agora Vamos falar Do Adolphe Ardon Do Adolphe Ardon Foi o compositor E músico francês O compositor Pronifico De óperas E baléas Algumas suas obras Como Le Diversion Le Diversion A Canção De Minuto Dental Também Mais tarde Definida Para diferentes Letras em inglês E aí Ele tem Grandes produções Grandes balés Né Sinú Vela Le Diversion Danube Gisele E Lach Kosari Ok Aí aparece Esse é o último trabalho Também Essa característica Aí Para o galera O exercício Vem sim Para o segundo texto Quais são os fundamentos Para o balé Se a postura é reta As pernas Essa questão toda É só voltar no texto E puxar lá Para o galera Nos primeiros balés Além da dança Quais outras artes Compunha Os espetáculos Marca a resposta correta Né Então aí Vocês vão pesquisar lá também Que eu acabei de falar O que ele usava Usava os primeiros balés Né Qual foi o primeiro espetáculo De importância No século XVI Aí também Lá vai ser o primeiro espetáculo Que falava lá Sobre a questão Cômica Ok Depois Qual produção Escrevou o balé Lach Sismo Aí Fica fácil Né Galera Só São balés Compostos por Adolf Seto É Seto Aí tem um desses aqui Que não Fazem parte Dessa característica Tá bom É O balé A Bela Adormecida Foi ensinado pela primeira vez No teatro Principal de Rio de Janeiro Ópera de Paris Teatro Real Ópera Rose Então vocês vão Marcar aí onde foi Encenado pela primeira vez Depois Terminou o exercício Vai enviar aqui Um formulário Para nós Fazendo um favor Tá bom Nas atividades Se vocês resolveram aí No material Enviando aqui No formulário 1 e 2 Na semana 1 e 2 No formulário 1 Que vocês vão Responder para a gente Enviar Tá bom galera É isso aí Quero agradecer a vocês Que vocês tenham Gostado dessas aulas Participado E Esqueça de inscrever Nosso canal Tá bom O importante é isso aí É Para vocês receberem As notificações Nossas aulas também Tá bom Então tá Até a próxima aula Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON